A Secretaria de Saúde, com esses números, autorizou a retomada das cirurgias eletivas que estavam suspensas por causa da pandemia. A medida é para tentar reduzir as filas que foram crescendo, pessoas que foram aí se acumulando à espera das cirurgias eletivas ficaram suspensas porque a gente não estava numa situação confortável. Vou voltar com a Gorete Santos, que tem mais informações sobre esse assunto. Oi, Gorete. A partir de quando as cirurgias estão autorizadas? Pois é, Nádia. A Secretaria de Estadual da Saúde está realizando uma triagem em todos os casos da fila de espera que já existia e que, claro, infelizmente cresceu nos últimos meses, desde março principalmente quando as medidas restritivas foram mais rigorosas em função do avanço novamente da Covid-19. A gente vai trazer essas informações agora para você que está aguardando por uma cirurgia eletiva agora com o superintendente da Rede de Média e Alta Complexidade, da Secretaria Estadual da Saúde, Alderico Tavares, está conosco trazendo para a gente essas informações, né? Que tipo de triagem está sendo realizada e qual que deve ser o próximo passo para, de fato, essas cirurgias serem retomadas. Bom dia. Bom dia. A gente está fazendo toda a triagem, tanto dos pacientes do interior como da capital. Haja visto que esse paciente pode estar em uma fila de um hospital do interior, bem como na fila do Hospital Getúlio Vargas, dependendo da complexidade. Nessa triagem a gente vai fazer esses cruzamentos de dados em que a gente, dependendo da complexidade da cirurgia, esse paciente pode fazer a cirurgia na sua cidade de origem, no hospital de origem. Então, nessa semana a gente termina todo o detalhamento dessa fila para a gente fazer uma jornada de trabalho em todos os hospitais para que possamos dar celeridade a essas cirurgias. Falando nessa jornada de trabalho, ela deve ser ampliada? Pode haver mais mutirões como o Getúlio Vargas tem feito, né? Muitas vezes? As cirurgias de urgência e emergência não foram canceladas, nem tampouco as cirurgias da regulação, que são as cirurgias daqueles pacientes que entram por trauma e precisam de uma segunda cirurgia num segundo momento. E a gente, como houve, todos os indicadores estão em quedas, a gente já vai agora se dedicar à realização dessas cirurgias. Bem como, assim, um limite de segurança, que a gente tinha um fator limitante também nessas cirurgias eletivas. Era o kit de intubação. As mesmas medicações que eram utilizadas para a Covid-19 eram utilizadas nas UTIs, nas patologias não Covid-19, bem como nas cirurgias eletivas. E a gente tinha um fator limitante principal, eram essas medicações. Mas com a queda de todos os indicadores, a gente vai fazer, dar uma celeridade em todo o estado para as cirurgias eletivas. A exemplo disso, o Hospital da Polícia Militar era o Sentinela, exclusivamente Covid. A partir de amanhã, ele já vai receber as cirurgias da regulação, dá um suporte maior às cirurgias menos complexas do Getúlio Vargas, bem como as cirurgias eletivas e o ambulatório. Superintendente, qual a especialidade hoje, né, que tem uma demanda maior? Assim, a maior demanda nossa é da cirurgia geral, principalmente cirurgias de vesícula em todo o estado. Assim, a demanda maior que existe é da fila. Mas, dia 2, dia 3, a gente lançou o marco regulatório da videolaparoscopia e endoscopia do estado, em que 113 pacientes foram operados em todo o estado. 15 hospitais, ao mesmo tempo, estavam operando cirurgia de vesícula por vídeo. Então, essas cirurgias, a gente pode afirmar que elas devem ser retomadas já a partir da próxima segunda-feira, seria isso? Elas já retomaram, paulatinamente, nos principais hospitais. E a gente agora vai dar uma maior celeridade para elas que aconteçam num tempo menor. A gente está diminuindo o tempo de espera, a gente está, como é que diz, todos os núcleos dos hospitais estão chamando os pacientes para fazer uma triagem, fazer renovação de exames. Às vezes, esse paciente teve uma urgência e teve que se operar da urgência e ele já sai da fila. Então, a gente está fazendo todo esse trabalho em todas as unidades hospitalares para a gente diminuir essa fila de espera. Muito obrigada, então, superintendente da Rede Média e Alta Complexidade do Estado, Alderico Tavares, trazendo as informações. Portanto, já estão ocorrendo, viu, Nádio? Eles só devem trazer uma agilidade maior a partir da próxima semana. Lembrando que quem está na fila de espera deve aguardar o hospital entrar em contato com aquele hospital em que ele foi inserido para a cirurgia letiva, Nádia. Obrigada, Goretti. Queria dizer também que é muito bom ver o doutor Alderico, né? Que a gente sabe que ele teve uma situação complicada por causa da Covid. Chegou, inclusive, a ser transferido para o tratamento em São Paulo. Bom vê-lo com saúde, viu, doutor? Saúde sempre e nessa luta aí para, na Secretaria de Saúde, ajudar muitas pessoas contra a Covid. Obrigada pela entrevista.